Brilha a prosperidade, chegamos! Rick Noda conversando! Noda pergunta, Rick Noda pergunta com ele, Júnior Viana. Vamos bater esse papo com ele, que ele é diferente, galera. Vamos embora. Chama, papai! Chama daqui o convite para o Júnior. Rapaz, pensa numa entrevista guardada aqui, esperada essa de hoje. Boa noite, turma! Boa noite, boa noite, boa noite! Muita chuva aqui no Recife, muita chuva! Fala, galera! Muita chuva, muita correria. Bora, seu Cisinato! Tio Cisi, seja bem-vindo a esse bate-papo hoje com Júnior Viana. Lembrando que próxima semana aí, que estou convidando aqui com o Tio Cisi, para a gente fechar com trazer o Luca Bass e o Edson Lima, falou para mim também, para a gente trazer ele próxima semana. Só não tem nenhuma data marcada ainda, para nenhum dos dois. A gente vai fechar aqui. Então, tudo indica que próxima semana, Luca Bass e o Edson Lima batendo um papo aqui com a gente. Bora, fechados com Viana! Orlando da música! Estou só esperando o Júnior entrar, gente. Júnior está na correria aí da live dele. Então, só esperando ele chegar aqui para a gente bater esse papo incrível com esse caboclo! Beleza? Muita chuva! Fechado com o vaqueiro! Rapaz, eu estava olhando aí, assistindo a disputa aí dos cantores aí para cantar com o Júnior Viana na live do dia 22. E vai ser pipoco, vai ser pipoco essa live do Júnior Viana. Vamos falar sobre isso. Eu recebi muitos, 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 muitos directs aqui da galera. Cuida, galera! Rapaz, estou mandando o convite aqui para o Júnior. Será que ele sabe aceitar, cara? Ele falou aqui, bora? Aí eu fiz, bora, vou entrar. Estou mandando o convite aqui para o Júnior Viana. Será que ele sabe aceitar o convite lá? Bora, Belo! Bora! Denil do Viana! Galera em peso, a galera do Viana aqui! Galera em peso, quase um milhão de comentários. Cara, está uma loucura! Essa live do Viana vai ser pipoco! Pipoco, pipoco! Rapaz, cadê o Viana? Bora, meu amigo! Bora, Wanderson! Bora, galera! Ele falou comigo aqui agora, bora, eu fiz bora! Será que ele sabe aceitar o convite? Bora, Belo Cláusio! Tudo bem, Glaucione! Tudo bem, mano? Expectativa! O Viana gosta de deixar a gente ter isso, né? Cadê o homem? Não é? Ele ainda não apareceu aqui, cara! Ele ainda não apareceu. Estou enviando aqui o convite para ele e ele está me esperando. Será que... Acho que ele não botou para me seguir. Ele não está me vendo... ao vivo. Eu não vi se ele está me seguindo. Obrigado, Nildo. Nildo Viana, obrigado. Eu acho que ele não está me vendo ao vivo, mas vai dar certo. Lembrando, gente, tudo indica que próxima semana... Luca Bess por aqui. Acho que é Bess que se pronuncia. Se fala. E Edson Lima. Só precisa a gente agendar as datas direitinho, tá? Para a gente bater esse papo, conhecer muito mais da história. Inclusive, vai ter a live do Lucas, que o tio Cizinato falou, pai do GD. Eu acho que é dia 27, que é o dia do aniversário do acidente da morte do do Lucas, do GD. Cutuca o homem. Estou cutucando. Estou cutucando ele aqui. Estou mandando para ele. Olha ele aí. Ele acabou de chegar. Bora, Viana, macho, véi. Vamos embora, que o homem está... As festas liberadas. Brilha a prosperidade. Bora, Viana. E aí, meu amigo, beleza? Meu amigo, que honra ter você aqui. Prazer, meu amigo. Estar aqui com você. Prazer enorme. Bora, Cruyff. Bora, galera. A galera... Estava aqui com a galera aqui em casa, mas... já estava esquecendo já. Não, imaginei. Eu disse, cara, ele vai esquecer, porque o Júnior Viana, ele faz tanta coisa. É muita coisa. A cabeça está sempre trabalhando. É muita coisa. Deixa eu ver se... A luz dele está boa aí? Dá pra ver, legal? Dá pra ver. Pra mim está legal. Tanto áudio quanto luz. Galera, dá o feedback de vocês aí. Como é que está? Aproveita e compartilha aí. A galera vai compartilhando pra gente chamar todo mundo aqui pra assistir essa live incrível e muito aguardada. Júnior, está chovendo aí, aí no Ceará, porque aqui em Recife, meu amigo, está debaixo d'água. Coisa boa. Hoje passou o dia chovendo aqui. Coisa boa, viu? Acho que está chovendo no Nordeste todo. É geral. Recife, Recife, meu amigo, aqui em Boa Viagem e Piedade, a galera teve que trocar carro por navio, porque está muito. Está muita água. Aqui no Ceará, aqui na minha cidade, tinha muita gente que estava desacreditando do inverno, dizendo, rapaz, vai ser fraco. Aí eu plantei, fiz uma plantação tudo no seco, sem chover. E a galera dizendo, não, você vai perder sua planta e eu fui abençoado. Veio chuva demais. Deus é maravilhoso, cara. Deus é maravilhoso. Se o cara não tiver fé, não faz nada. E a eterna frase, né, Júnior? Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. É verdade. Isso é. Gente, deixa eu aproveitar, antes de eu começar aqui a minha live valendo aqui, a entrevista valendo com o Viana, mandar um abraço para o Lamartine, diretor lá da Rede Globo, que foi diretor da novela Amor de Mãe. Ele está por aqui. Beijo grande, Lamartine. Ele até falou comigo. Rico, eu assisti a entrevista, acho massa. Ele adora as entrevistas da galera aqui do Nordeste. Ele dirige, fez novela agora, eu acho que ele vai fazer Pantanal para o próximo ano, dirigindo a novela Pantanal. Beijo, Lamart. Tamo junto. Viana, vamos lá. Sua live é dia 22. Dia 22. Dia 22. Inclusive, a gente está fazendo aqui o sorteio da galera que vai participar, mas quase 900 mil comentários, desde ontem que o computador está rodando. Até agora, já leu já 150 mil comentários. Eu acho que amanhã a gente sabe quem é os cinco ganhadores. Cara, vai ser sorteio mesmo, não tem... Não, vai ser sorteio. O programa está rodando. Quem são o pessoal que tem mais votação? Cara, o que eu recebi desde a semana passada que eu anunciei que ia te entrevistar, o que eu recebi de cantores falando Rick, pede para o Viana me escolher. Gente, não sou eu, é ele que vai ter que escolher. Eu não sei nem quais os critérios. Vocês têm que mandar vídeo para o Viana. Então... Na verdade, tem que votar lá na publicação da gente no Instagram. Entendi. E, como tem muito comentário, então, está meio que difícil do computador ler todos. Mas está dando certo. Mas tem gente do Brasil todo, né, mandando, né? Rapaz, travou tudo. O meu Instagram, rapaz, deu uma travada, viu? Tanta gente pedindo para participar, mas só que a gente tem que fazer o certo, né? Tem que colocar só a galera lá do sorteio normal. Muito cantor também pedindo para a gente colocar alguém. Eu, demais, não posso fazer. Tem que ser justo. Claro. Eu estava até falando com uma amiga minha lá do Rio de Janeiro, que trabalha lá no Projac. Eu disse, rapaz, essa live do Júnior Viana está mais disputada do que seleção para entrar no Big Brother, viu? Porque o povo está... Rapaz, eu pensei que ia dar aí uns 20 mil comentários, o pensamento da gente. Rapaz, vai umas 20 mil cantores aí vão comentar, vão querer participar. Mas, meu amigo, a gente se surpreendeu, comentaram demais. Quase 900 mil comentários. Está batendo quase 900 já. Que massa, que massa. Ô, Júnior, como surgiu, de onde surgiu essa ideia de trazer artistas ainda não conhecidos, tão conhecidos no mercado nacional ou no meio forrozeiro, que é enorme, que eu posso dizer que é nacional, porque alguns são conhecidos ali na sua região. Como surgiu essa ideia? De onde surgiu? Na verdade, surgiu das lives mesmo, né? Eu acompanho as lives e vi que os cantores grandes se reuniam, todo mundo, para se juntar e fazer uma live. Nunca dava oportunidade a ninguém pequeno. Por exemplo, ou então, o cantor Imperio ou a eles, dizia, rapaz, eu vou colocar aqui para dar uma força na live e tal. E vendo isso aí, eu digo, rapaz, vou fazer diferente, vou fazer minha live e vou convidar a galera que está começando. Vou dar oportunidade a quem não tem mídia. E é o que a gente pensou e a gente fez. Foi de vida às lives mesmo, que a gente vê e ninguém fez. Eu digo, então, vou fazer. Cara, que massa, cara. E vão ser cinco, né? Cinco cantores, Cinco cantores, sim. Ô, Júnior, isso é uma curiosidade minha. Você já pensou em, tipo, pegar desses cinco cantores depois e dar uma força, ajudar a empresariar, ter algum projeto assim? Ou é só a live e depois o que vier é louco? Não, não tinha pensado não, mas é uma boa ideia. Eu vou pensar nisso. Cara, é uma. Escolher um dos cinco. Olha a ideia, olha a ideia. Porque minha visão... Escolher um dos cinco, né? Um dos cinco, pedir para o público votar dos cinco. E aí você vê aí se dá para poder ajudar o cara a seguir sua... Boa ideia. Eu não tinha pensado nisso, viu? Olha aí. Tá aí, galera, a disputa está maior, viu? Que o Junior... Vamos fazer outra votação dos cinco. Dos cinco. Cara, tem que ser igual o Big Brother. Pá, é esse, é esse, é esse, é esse. Qual é que a galera... Bota a galera para votar, para poder dar... E legal que o povo gosta, né? O povo gosta de participar, né? Gosta, o povo gosta, o povo gosta. Junior, eu estava assistindo sua entrevista com o meu amigo Arlindo Orlando, eu achei sensacional a sua história. Eu até falei para o Arlindo, quero até agradecer a ele que foi a primeira pessoa que fez a ponte, né? Para poder fazer essa entrevista com você. Apesar que os pedidos já vinham de muito tempo. E eu achei a sua história, cara, sensacional, sensacional. A minha história é bem bacana, viu? De muito sofrimento. E muita... Cara, eu até nem digo que foi sofrimento, eu digo que foi muita vitória e muita conquista. Porque o cara, a pessoa... A gente trabalhou, batalhou demais, demais, demais mesmo. A sua história de superação é... Você é a típica pessoa que não desistiu nem se deixou cair na zona de conforto. Verdade. E isso é maravilhoso. Ter pessoas como você, como exemplo, está simplesmente explicado, ou mais ou menos explicado, o que também faz com que o povo tenha esse carinho por você. Porque muita gente, eu tenho certeza, que se espelha em você. Não só como artista, mas questão de história, de vida. muita gente, graças a Deus. Muita gente, sim. E eu vi, eu andei pesquisando, eu vi que é... Algo que é muito importante para você, até hoje, sempre vai ser, acredito eu, é seu pai, né? Verdade. O pai, no começo da... da carreira, mas ele... dava muita força. A gente era pobre, não tinha muito como investir, mas ele... Todo forró que eu tocava, ele fazia questão de estar lá, estar prestigiando. Às vezes, quando a gente, uma viagem, ele levava aquele cartazinho de festa e saía dando dentro do ônibus, o CD. Então, no começo da carreira, assim, ele me ajudou muito. Tem uma história legal que eu trabalhava numa cerâmica e eu tinha passado a noite cantando numa festa e quando foi de manhãzinha cedo, ele entregava um leite numa bróis. E ele passou, eu tinha acabado de chegar da festa, tinha só trocado de roupa e estava imetrando lenha. Não sei se você sabe o que é imetrar lenha. Não. Imetrar lenha, os caminhões chegam e rebolam a lenha, fica aquela lenha toda enganchada e a gente vai imetrar todinha, deixar toda... que é para depois contar, saber quantos metros de lenha tem, entendeu? Na carrada. Sim, sim. E eu estava lá, mas que é meio dia em ponto, suado, sem dormir. Aí o pai disse, rapaz, você veio trabalhar depois de ter passado a noite cantando. Não, eu vou tirar você daqui, você vai trabalhar comigo lá na vacaria. Nos dias que você for tocar, que você não puder ir tirar o leite, você fica em casa descansando. Ele dava muita força para mim. É tanto que hoje, quando eu chego na fazenda, que de madrugada é quatro horas, que eu gosto muito de ir quatro horas lá para o curral, ver os vaquês tirando o leite, eu fico ali pelo meio, fico soltando os viseiros, fico tirando o leite também, que eu gosto muito. E a primeira coisa que eu lembro, quando eu chego na porteira, é logo do pai, chega a minha rupeira. Para mim, ele está toda hora ali, vendo as conquistas da gente, que era o sonho dele, era de ter um pedacinho de terra para criar e nunca conseguiu comprar. E eu, graças a Deus, consegui realizar o sonho meu e o dele. Sim, sim. Ô, 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 Júnior, qual o maior exemplo de ser humano que seu pai deixou para você? O maior exemplo de ser humano, vixe, são tantas coisas, muita coisa. É tanta coisa, o maior exemplo. Que você pode fazer assim, eu disse, caramba, isso eu aprendi com meu pai, meu pai, eu via meu pai fazendo isso, serviu para mim como aprendizado. meu pai, ele era muito assim, você pode dizer a mim, assim, caramba, meu pai. Era muito, é direito, não queria que a gente nunca fizesse nada de errado, eu acho que o maior exemplo que ele deixou para a gente assim, foi de querer que a gente fizesse as coisas certas, fazer o certo. Eu vejo, eu acompanho você nas redes sociais e vejo o amor que você tem pelos seus filhos. Demais, demais. Eu até estava falando para a minha esposa, eu disse, cara, o amor dele, lógico, eu começo, eu estou falando não dos outros meus entrevistados que passaram aqui, também são grandes pais, grandes filhos, mas eu comecei a observar muito mais isso em você, eu até falei para a minha esposa, eu acho que o amor dele, que ele sente pelos filhos, é muito referência do que ele teve com o pai, porque isso você vê que é muito, é muito grande esse amor e esse cuidado que você tem. Demais, demais. Tem um José que é o meu filho mais novo, que tem dois anos, que é especial, tem microcefalia e tinha uns colegas meus que quando tinham filhos assim especial, eu dizia, mas quando a gente tem o amor é mil vezes maior. Eu dizia, não, acho que não, o amor de pai com todos os filhos é igual, mas quando a gente tem, a gente vê que é um amor assim, do jeito que a gente não sabe explicar, porque a gente sabe, das necessidades da criança, então a gente quer estar perto direto, quer estar dando carinho, se preocupa mais do que os outros, então o amor é uma coisa de Deus, o amor é grande demais. Júnior, sabe algo que eu achei muito legal assim na sua entrevista com o Arlindo, foi quando você disse que foi tocar no, fizeram uma palhoça, alguma coisa assim, e aí o cara não tinha botado coisa e você disse, ah, toca de graça, aí vamos tocar, porque o povo vai ver mesmo. Na verdade, no começo da carreira, eu não tinha onde tocar, não tinha ninguém que quisesse contratar, e eu inventava de fazer minhas festas. Aí quando eu sabia que ia ter uma vaquejada, um bolão, uma festa de igreja, alguma coisa, aí eu ia lá no organizador e dizia, macho, vamos fazer uma festa. Aí o cara dizia, macho, eu não tenho clube, não tenho nada. Eu digo, rapaz, eu monto aqui o palco, eu cerco, a gente faz uma festa e você ganha dinheiro. E acabava convencendo o cara a fazer a festa. E um dia, eu fui fazer uma festa numa cidade aqui próxima da gente, em Ererê, e eu tinha uma lona que eu mandava dormir na frente, cercava toda de lona pra gente poder, e botava um caminhão, tocava em cima do caminhão e cercava de lona. E nesse dia, o meu zabumbeiro foi com essa lona numa moto, que é pra poder cercar, e no meio do caminho inventou de dar aquela velha cagada. E deixou as lonas perto da pista, mano. Aí veio um abençoado, filho de Deus, e levou as lonas. Aí quando eu cheguei de noite pra tocar, cadê? Tudo aberto. Só tinha cerca. E o povo entrando, não tinha nada, o povo chegou e a gente tocando começou a entrar. Aí o menino da produção, nessa época não era nem produção, era um menino que trabalhava comigo e eu mesmo montava as minhas coisas. Aí o menino disse, mas e agora? Como é que dá pra fazer? Eu disse, mas não tem como segurar o povo, deixa aberto aí e vamos tocar. Caramba! Aí o forró comeu do centro e a galera curtiu, né? demais. Comeu até de manhã, a poeira chega a subir. Isso foi na sua cidade que você mora hoje? Na cidade vizinho aqui, é Ererê, pertinho de Iracê. Ererê. Caramba, que cara, eu imagino, você falando aí, eu imagino a cena, a cena da galera. Rapaz, a gente passou muito aperreio assim no começo, a gente ia tocar com as outras bandas e a galera deixava a gente no escuro, mas sofrimento do cacete. É tanto que hoje se eu for tocar com qualquer banda, com qualquer grupo, os meninos que trabalham comigo já sabem, já. A luz é liberada. Tanto faz o cara ter uma banda com ônibus como ter só o teclado empurrando uma moto igual eu comecei, é liberado do mesmo jeito. A minha coisa. Eu sempre falo aqui que quero mandar um beijão também para Cizinato, pai do Gabriel Diniz, Cizinato Diniz, que eu entrevistei ele semana passada, ele está aqui assistindo. Beijo, tio Cizinato, foi incrível a entrevista com ele. Ontem, ontem eu estava lá em João Pessoa, mas chega e me arrupiei. Quando eu fui gravar lá uma participação no DVD da galera do forró, do dono, Rafael, o dono, e quando eu cheguei lá ele estava com os dois microfones do Gabriel Diniz, e a produção dele trabalhava lá com o Guilherme e disse, mas esses microfones que tu está cantando eram o microfone que o Gabriel cantava. Na hora, chega arrupiou, tu acredita, mano? Cara, acredito. Foi incrível, inclusive quem não assistiu está salva do meu GTV, meu canal no YouTube. Essa próxima semana eu estou trazendo o Edson Lima, vamos contar a história do Edson Lima e do Luca Bass, que é o Cizinato Diniz está empresariando ele. Então, galera, vou até pedir aqui, me sigam para eu poder trazer mais artista, porque quanto mais seguidores eu tiver, eu consigo trazer mais artista. Bora, os seguidores do Viana estão acompanhando a live, vai todo mundo te seguir aí. Show! Pau na boleira! Segue o Rick. Segue aí, porque eu já dei a ideia à Viana aí, traduz cinco, escolher um, viu? Para poder ele ajudar aí a dar os primeiros passos. Boa ideia. Se num contrato de um ano, alguma coisa assim, dois anos e só dar os primeiros passos, porque, né? Verdade. Vai dar certo. É como eu sempre digo, esse ano, o ano passado e esse ano, é um ano de plantio para o meio artístico, principalmente para o meio artístico. Verdade. Ano que vem, a gente vai colher. Então, cada um tem que saber o que está plantando. Do que adianta só ficar reclamando? Eu estou falando para o meio artístico, tá, gente? É só reclamar porque não está tocando, porque não está isso, não sei se. Vamos trabalhar, vamos fazer música, vamos plantar, porque a hora da colheita vem. Eu estava até dizendo aos meninos da semana, eu disse, galera, esse momento agora é da gente tentar pelo menos ficar em pé. se você ficar em pé e tendo saúde já está bom demais. Deus é maravilhoso, a gente tem coragem de trabalhar. Então, no começo da pandemia, eu estava reclamando demais. Até numa live minha, eu soltei o verbo e tal e uma... Acho que eu fiquei meio doido lá, sei lá onde já foi, bebi um chá de bolo, um negócio. E falei muita besteira e depois agora eu comecei a botar os pés no chão e dizer, rapaz, a gente tem que esperar mesmo a galera aí ser vacinada e quando tiver tudo pronto aí para a gente voltar. Porque também é muito ruim, né, mas de voltar assim, está todo mundo já ok, que aí vai começar... A gente tem uma cidade que vai fazer festa, a outra já não pode, aí fica aquela bagunça toda. Então, se Deus quiser, vamos voltar só quando tiver logo tudo vacinado e pronto. por enquanto, a gente vai se virando. Deus é bom, Deus não abadona ninguém, a gente está aí com mais de um ano que está parado e eu digo aqui em casa, direto, a gente está com mais de um ano que está parado e graças a Deus, todo dia, a gente tem o pão de cada dia, então, Deus é maravilhoso demais. Só agradecer a Deus. Ô, 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 Júnior, falar nessa live aí, eu lembro muito dela, dessa live. Quanto foi que você falou que tinha bebido, né, e algo você não bebia, não tinha o hábito de beber antes. Quanto tempo depois que você falou tudo aquilo lá que já tinha ido pro ar que você caiu a noção, teve a noção que, caramba, eu fiz merda. Rapaz, foi de manhã, na hora que eu acordei, eu acordei logo com o áudio da minha mãe, ó, a minha mãe dizendo assim, a minha mãe disse, menino, tu acabou com a tua live, tu me matou de vergonha, menino, lá e pronto, aí me matou. Aí eu desafaz, eu fiz merda, viu? Caramba. Com a mão da mãe da gente dando carão, cedo. Ó, ô, ô, Júnior, eu lembro, eu lembro muito disso, porque isso estourou nas redes sociais, principalmente nos, nos de fofoca, né? Aí quando mandaram pra mim, aí disseram, Rick, tu viu o que o Júnior Viana fez? Aí eu fiz, bicho, isso foi a cachaça, doido, porque ninguém, sua sã consciência, faz isso. Foi a cachaça, a cachaça deixa a reitória, que deixa o cabo meio perturbado. É, ó, galera, tive outra ideia aqui, ó, vou esquentar mais o negócio de Júnior Viana. Dos cinco cantores, o que a galera escolheu um, o um, quem foi escolhido, foi lá a galera, né? Vai dar uma entrevista com você? Vou dar entrevista, vai me dar entrevista. Vamos fechar, vamos fechar isso, Júnior, tá trazendo pra cá? Vamos fechar, aí a gente fica divulgando. Pronto, e a gente fica divulgando pra esse um dos cinco, o um mais votado, que vai assinar contrato com o Júnior, vai dar entrevista aqui. Em primeira mão, porque depois o cabra vai virar uma estrela, pá, pei, e depois pra conseguir vai ser difícil. Pelo de bola, boa ideia. Né, não? Primeira entrevista vai ser comigo. Júnior, vamos lá. você também passou, acabou sendo hospitalizado por conta do Covid, não é isso? Na verdade, a paz quase morre, não morri mesmo, porque a gente que tem fé em Deus, a gente se agarra com Deus, a gente consegue vencer tudo. Mas foi difícil, o meu foi bem complicado. Peguei o Covid lá em São Paulo, quase não volto aqui no Ceará. Vim contando o segundo dentro do avião, pra poder chegar em casa. Caramba. Mas graças a Deus, cheguei com 75% dos pulmões comprometidos, e... quando cheguei lá no hospital, assim, cheguei e fui logo com o oxigênio. Tava zero, zero, sem conseguir respirar, sem poder colocar o pé no chão. Se colocasse o pé no chão, já doía, não podia andar dois metros, porque cansava, foi... Mas também o meu corpo reagiu ligeiro. Quando foi com quatro, cinco dias, eu já tava já... com a saturação 95, 96. Caramba. Ô, Júnior, você ficou quantos dias? Fiquei sete dias lá na Unimed. Caramba. Bicho. Você ficou, chegou a ficar em coma? Não, né? Não. Não, né? Fiquei só com o oxigênio e tomando os antibióticos normais. Sou vaqueiro nordestino, turma da página aí, sou vaqueiro nordestino, ao vivo aí, na live. A pergunta que eu sempre quis fazer a alguém que passou por essa situação, porque é muito... A gente vê muito aí, a galera, às vezes, não tem cuidado, às vezes, acha que não vai acontecer com você. As pessoas só sentem quando acontece com você mesmo. E tem gente que fica hospitalizado, graças a Deus. Tem muita gente que sai, mas também, infelizmente, tem gente que não sai, não consegue sair. Júnior, você lembra quais eram as coisas que mais te vinham na cabeça quando você estava lá internado? Vixe, é só o meu filho, viu, mano? Era só em... Na coisa que eu pensava, assim, era de morrer e deixar o meu filho só. Porque eu ficava pensando, rapaz, se eu deixar o meu filho só, como é que vai ser o tratamento dele? Como é que ele vai ficar? Era a única coisa que eu pensava 24 horas na cabeça. era no meu filho, na minha esposa, deixar só, né, mano? Sim. Ele ia ficar muito difícil para eles. Era o que mais eu pensava, na família. Então, foi o que me deu muita força, foi o José. Porque eu disse, rapaz, eu não vou morrer, não. Se vai me dar outra chance, eu vou ficar vivo. José, o José me deu força demais. Que massa, que massa. Quero aproveitar também, até falar aí o Vicente Neri também, passou uns dias aí e graças a Deus recebeu a cura. Graças a Deus. Eu estava na torcida, Vicente é meu ídolo, né? Comecei a cantar escutando o Viana, escutando o Vicente e quando ele estava doente, eu estava acompanhando direto, tem um coordenador meu que tem amizade com uns meninos que trabalham lá e eu ficava direto perguntando como é que está, como é que está o Vicente. graças a Deus está bem. Que massa, que bom. Graças a Deus. Inclusive, tentar um dia trazer ele aqui para a gente bater esse papo também, vai ser top. Também. Quem tiver contato aí com o Vicente, alguém que estiver aí na live, diz aí, o Rick Noda quer te entrevistar, quer bater um papo contigo. Deixa eu demorar. O Viana, muito, muito se perguntou, inclusive eu estava falando com o pessoal lá do Rio de Janeiro, lá da Projac, estava falando sobre você e uma das coisas que chamou muito a atenção foi o fato de tantos empresários, tantos donos de banda, demitir seus funcionários até porque, muitas vezes, não é porque quer, porque não tem como manter. Tem empresário que não tem, é fato, tem dono de banda que não tem. É verdade. E você veio na contramão mostrando que você é um cara que realmente pode fazer das tripas a coração, mas segura o seu povo. Difícil, mas a gente fica até difícil assim de, a gente não está julgando, mas fica muito difícil para os donos de banda manter, porque eu costumo dizer que nem dizia o meu avô, do saco que só tira e não bota uma hora o saco cai, não consegue se sustentar em pé. Então, assim, é o que estava acontecendo com a gente, os donos de banda, sem ganhar nada, ficava muito difícil. graças a Deus, graças a Deus, a gente fez as tripas com o coração, que nem derrumar tudo. Graças a Deus, esse mês agora, a gente segurou até o mês passado, esse mês a gente também tem uma ajuda, vai ter uma ajuda do governo, do governo federal, e graças a Deus a gente vai conseguir passar essa pandemia, vai conseguir terminar ela com todos os funcionários, até agora não saiu ninguém, tá a banda toda. Sim. Então, esse é o motivo de alegria, é agradecer a Deus, né? A gente, às vezes, pensa que vai faltar e Deus chega, Deus é tão maravilhoso que eu estava dizendo para os meninos que trabalham comigo, às vezes você se aperreia, olha para um lado, olha para outro e quando pensa que não, aí Deus chega junto e diz, não, está aqui, vai dar certo. Então, Deus é maravilhoso, vai dar certo, vai vencer. Dá certo. Está se acabando. A gente já, o pior, eu acho que já passou, né? Agora está, a galera aí está, todo mundo aí já se vacinando, vai dar certo. Vai sim, vai dar certo sim. Meu áudio e minha imagem está boa para vocês, né pessoal? E a do Júnior, dá o feedback aí. Está bom para você, Júnior? Está show. A sua está show. Está? Show de bola. Ô, 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 Júnior, você hoje está conseguindo manter quantos funcionários? Desde, na época da pandemia, assim, quantos você está conseguindo manter? A turma da banda está todinha, os funcionários estão tudo aí, né? Tem 32 funcionários, autores, com 29, né? Que viajam com a banda, tem mais a galera que trabalha no escritório, e além disso, ainda tem a turma lá da fazenda, né? que os meninos da fazenda ainda está todo mundo. Mas lá da fazenda, graças a Deus, a fazenda já se paga, então, o que a gente está arrecadando na fazenda, já dá para pagar os meninos que trabalham lá na fazenda. E a sua fazenda, e a sua fazenda, cara, a fazenda Viana, não é isso? Isso. É uma fazenda, acho que é uma das fazendas mais disputadas do Ceará, viu? Porque todo mundo fala que quer conhecer a fazenda do Júnior, a fazenda Viana. Graças a Deus, é todo dia a gente tem visita, e eu acho bom, todo dia tem fãs que vêm visitar a fazenda, empresários, galera da política, eu venho muito também lá para a fazenda, visitar, então, é bom demais. Eu costumo dizer que as portas são abertas direto, às vezes, tem muita gente que diz, rapaz, a gente chega lá, está tudo aberto, a gente, quando chega, pensa que tem alguma segurança, num portão e tal, e chega, é tudo aberto lá, lá é do povo, não tem besteira não. E chega e come, almoça, toma café. Vai chegando logo, vai logo pedindo café, vai logo esperando o almoço. Tem uns amigos da gente que gostam de fazer umas bocas, que não gostam de almoçar em casa, que dizem, eu vou lá para a fazenda, que lá na fazenda tem almoço. Que massa, cara. Isso é muito gostoso, né, Júnior? Porque você acaba trazendo, nesse momento, porque o artista em si, ele gosta de estar perto do público. E você é tão da galera, tão do povo, tão da gente, que, porque para o artista, quem vive da música, principalmente, ele gosta de ter esse contato com o povo. E isso está proibido, entre aspas, ter shows, não sei o quê. Mas, querendo ou não, você acaba sentindo, da mesma forma, ou quase da mesma forma, esse carinho, com quem consegue chegar, ir até a sua fazenda, e bater um papo com você. Pois é, porque, na verdade, eu digo muito, a galera que vai lá, tipo, não me considera artista, entendeu? Nem cantor. É de mim mesmo, assim, eu não me considero famoso, não me considero artista. Às vezes, a galera, quando chega, tem uns que diz, rapaz, eu estou todo me tremendo, estou aqui emocionado, sei o quê. Rapaz, você está vendo o quê? É um patate tremendo. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, sou normal, igual a todo mundo. Então, eu sou muito assim, gosto muito da simplicidade, todo mundo, para mim, é igual, não tem frescura. Então, às vezes, a galera, quando chega lá, se espanta. Sim, sim. Quando já me vê logo de cara, não tem negócio de besteira, ah, eu vou ter que falar com, falar com, por exemplo, com assessor, que não sei com quem, que não sei com quem, não. Quando chega lá, eu já estou lá, já recebo todo mundo, já igual, não tem negócio de frescura, não. Inclusive, eu quero agradecer demais, cara, ao Cruyff, né, Cruyff e ao Clóvis. Cara, eu perturbei demais esses homens, perturbei demais eles, rapaz, veja aí, bicho, eu aperiei demais eles, veja aí, veja aí, não, tá certo, tá certo, rapaz, pelo que eu vejo nos stories do Viana, ele esquece, fique no pé. Pois é, desde cedo, mas, tinha alguns amigos aqui, até o Cachorrão também estava aqui, estava me visitando, e eu comecei a conversar, olha o Billy X aí, o Billy X aí. Billy X, beijo Billy, bati um papo hoje com o Billy, com o McFly, foi top. É, aí, a gente estava conversando e tal, quando eu olhei, oito horas, vixe Maria, hora da entrevista. Cara, graças a Deus. Não, os meninos são incríveis e, é, fiquei muito no pé deles, e eles me dando toda, toda assistência, que são seus assessores, seus assessores, Isso, o Clovança, é quem vende meus shows, é meu empresário. Pois é, aproveita. Pode falar. O Clovança tem uma história tão engraçada, com o Clovis, que, é, eu conheci, eu chamei o Clovança, para vir tirar uma festa comigo, o Clovis era, técnico de som. Sim. Que hoje é técnico de áudio, né? E, eu chamei ele, para tirar uma festa comigo, e a gente viajava, dentro da Topic, a Topic toda, naquele emprestado, e a gente ia, colado nas cadeiras, e, eu ia tocar uma festa, a festa dava muito grande, o contratante, meio que malante, chegava e dizia, mas tira aí, cinco mil, mas tira, quatro mil, me ajude e tal, e eu, toda a vida, tinha o coração, ré de manteiga, aí eu dizia, tá bom, eu tiro cinco mil aí, para você e tal, que vai lhe ajudar, e tal, aí Clóvis começou a dizer, rapaz, Viana, eu não tenho nada a ver com a banda, a banda é sua, eu apenas trabalho para você, mas, cara, do jeito que você está fazendo aí, não está dando certo não, mas os caras estão usando da tua boa vontade, mano, a festa está lotada, o bar do cara vendeu tudo, e o cara está dizendo aí, está pedindo dinheiro, está dizendo que é para ajudar e tal, na festa, o cara está ganhando já um monte de dinheiro, em cima de ti aí, mano, os caras estão se aproveitando de ti, aí eu fui, olhei para o lado assim, eu que tomava de conta de tudo, eu montava, eu ia montava a banda, eu cantava, eu tomava de conta de músico, eu que vendia festa, eu fazia tudo, aí eu olhei, eu disse, mas tu agora vai ser meu empresário, tu que vai me vender, aí ele disse, ele disse, mas eu não tenho experiência não, eu disse, aprende, você nasceu, aprende, e graças a Deus, graças a Deus, foi o irmão que eu ganhei, eu costumo dizer que, ele é sangue do meu sangue, porque, é uma pessoa maravilhosa, nunca vi um ser humano tão honesto, e tão gente boa, igual a Clovança, está com muito tempo, que a gente trabalha junto, eu nunca, a gente nunca discutiu assim, nunca, nunca a gente teve discussão, as nossas coisas, e ele é muito direito, ele, só que é o que é dele, é o que é dele, é dele, o que é meu, é meu, não tem negócio de, de estar querendo passar a perna, o cara é bom demais. Que massa. Inclusive, o pessoal está até mandando aqui, vou aproveitar para lhe perguntar ao vivo, muita gente mandou para mim, como é que faz, para enviar músicas, para você? Compositores estão me perguntando. Quem recebe muita música aqui, é o Johnny, o Johnny Matheus, recebe direto, ele seleciona o repertório da gente, vem cá Johnny, eu vou deixar teu número agora aqui, tá difícil, é ver as mensagens, mas vai dar certo, deixa aí teu contato, eu vou escrever no chat aqui, ele vai escrever o contato, escreve aí, deixa aí, escreve aí, que eu vou fixar, todo dia é 50 mensagens, de composto diferente, graças a Deus, que a galera, muita gente, graças a Deus, não dá para a gente ver tudo, mas, possível a gente faz, né? É verdade, graças a Deus, Aí, tá aí Henrique, ele deixou o número de contato aí, do Johnny, quem tiver músico aí, pode mandar aí para o Johnny, viu? Pronto, tá, show de pronto, eu vou fixar, eu vou fixar aqui, show de bola, show de bola, pronto, é isso aí galera, manda a música aí, fala para o Johnny, que espera que vai chegar, a gente, graças a Deus, recebe muita música, mas aí, a gente fica selecionando, muita gente, manda a música para a gente, e o Johnny, quando bota o olho em uma música, tchau, se ele gostar, pode botar no repertório, que com certeza é estudo, o homem é bom, viu? Cara, hoje de manhã, eu fiz uma live, o Billy X fez uma live, o que você está perguntando aqui, Henrique, a galera que está entrando aqui na live, está perguntando o resultado dos cantores, até agora o programa conseguiu, já lê, mais de 150 mil comentários, não foi Johnny? Já é 900 mil comentários, eu acho que amanhã, a gente sabe aí, quem são os ganhadores, que é muito comentário. Exato, vamos escolher cinco, e para quem chegou depois, que não pegou, desses cinco, aí vai ter outra votação, para escolher um, para ser empresariado, pelo Júnior Viana, aí vai ser Big Brother, vai ser empresariado, pelo Júnior Viana, e esse escolhido, vai vir bater papo comigo, aqui no programa. Primeira entrevista, a primeira entrevista dele, vai ser para mim. Aí se Pedro Bial, passar na minha frente. Galera, só reforçando aí, pedindo para a galera, me seguir aí, porque assim eu consigo trazer, mais artistas para cá, semana que vem, Edson Lima, e Luca Bass, aqui comigo. Pede para a galera, me seguir aí, porque a gente vai trazer, uma galera máxima. Agora a galera, vamos seguir um homem, negada, turma que chega o Viana aí, e tapa o dedo, porro o dedo. Ô Viana, como eu estava falando, tanto o Clóvis, e o Cruif, como é que se pronuncia, o nome do Cruif? Cruif. Cruif, é nome de bairro, não sei como é que fala, o nome desse. O Cruif. Ele está assistindo aí, na live aí. Tá, o que eu achei muito top neles, cara, assim, é muito você, eles são muito a sua essência. É que eu, às vezes, tem artista que não me conhece, que ninguém é obrigado a me conhecer, também, ou a conhecer meu programa. E tem assessores que eu entro, que a galera meio que, tá cagando. Tá cagando. Não, tem que dar, tem que falar mil coisas, é umas perguntas reabestas. É igual, Exatamente. É igual, tem alguns cantores, que quando vai gravar com outro cantor, que o cantor é inferior, o cara pergunta até se o cara já comeu, se cagou, pra que essa besteira lá, ou grava ou não grava, pra que isso? Exato. Se não quer gravar, é só dizer, rapaz, não posso gravar e pronto, mas fica aquele moído, aí de sempre nojento. Meu negócio é sério, se der pra mim gravar, eu digo logo, rapaz, nós gravamos, se não der também, a gente diz que não dá, mas pra tá só o moído, mano. É, e eu senti isso, posso afirmar isso, por experiência própria, que eles são muito igual a você, eles me deram atenção, muito, muito top, assim, coisas que eu já passei por outros assessores, que tem que cozinhar, doido, tem que adorar. E é porque eu cobro, mas eu cobro, eu já tava até achando graça, que o Clóvio me disse na semana passada, que um cabra falou com ele no WhatsApp, aí disse, aí muita mensagem, mas o Clóvio não leu, aí o cabra disse, ei, macho, tu nem parece trabalhar com o Júnior de Viana, tu não atende a gente, tu seja humilde igual a Júnior de Viana, que a gente fala com ele, ele fala. Aí o Clóvio disse, mas eu não vi sua mensagem. Então, olha aí, o Romy Mata aí, você já traduziu o Romy Mata? Já, já bati um papo top com o Romy Mata, gente, pra quem não assistiu. Romy Mata é gente boa. Cara, eu fiquei, sabe o que eu, descobri com o Romy Mata, ele é uma enciclopédia doido. Ele fala coisas assim, ele te explica uma coisa, numa situação assim, ele sabe falar sobre tudo. O Romy... Não, ele é inteligente demais. É inteligente demais. Ele é inteligente demais. É coach, rapaz, o homem é coach. Eu vou fazer as aulas dele aí também, eu quero ser coach também, viu, Romy? Isso aí não dá uma aula. Inclusive, o Romy... O Romy tá com... Eu fico... Tem entrevista que eu fico mais perdido do que século meia de tiroteio. Teve uma vez que o repórter começou a me perguntar um monte de coisa estranha e eu sem saber responder, aí eu cocei a cabeça e disse, macho, tu não sabe fazer umas perguntas mais fácil, não, macho? Eu não sei responder, já achei não. Faça umas perguntas fácil. Não, mas sabe o que é? Eu tô com um ano de programa aqui e eu levo a entrevista de acordo com o meu entrevistado. Eu sei quando o cara tem uma linguagem, um entendimento simples, então eu falo na linguagem dele e quando o cara é mais evoluído, é bem inteligente. Então, quando eu comecei a minha entrevista, vou até abrir aqui que eu nem tinha aberto isso pra ninguém. Quando eu comecei a minha entrevista com o Romy Mata, eu fiz, me lasquei, porque o Kaba fala umas palavras que se eu não tivesse feito curso de coach, também, eu tinha me ferrado. Eu ia dizer, eu pergunto uma coisa, ele ia falar inglês? Eu ia dizer, ele sabe falar até inglês, Romy? Não, pela forma que ele explica, entendeu? Ele fala de umas coisas assim, umas palavras, umas ferramentas que ele usa. Ele é muito sábio, cara. Parabéns, Romy, parabéns. Romy é inteligente. Mas digo logo, não é todo mundo que consegue entrevistar o Romy não, viu? Porque ele dá, ele explica assim de uma forma que é muito, muito top, cara. A última vez que eu encontrei ele, ele tava meio que triste com o negócio, que eu não posso dizer o que é. Ele sabe o que é. Vai, tá certo, Romy. Um beijo pra socorro, Lima, esse cavalo de pau, uma galera aqui que tá aqui. Um beijo, galera. Ô, Viana, vamos lá. Bora. Ah, deixa eu só lembrar aqui, o Romy Mata também tá com um projeto aí de casa pro palco, sigam aí, de casa pro palco do Instagram que o Romy tem. Então, é dele dar várias ideias aí, vários, ele é muito, ele é muito bom. Deixa eu vir aqui no Viana. Ai, Romy, achando graça, ele sabe o que é que eu falei. Rapaz, o Romy é, eu acho que tem que ter a parte dois, viu, Romy, porque tem coisas assim, tem muito assunto, vamos fazer a parte dois depois. Viana. Oi. Quando você viu que você tinha, quando você, são quantos anos já de carreira? Com a banda já vai fazer sete anos. Eu tinha um grupo antes, dá só o teclado, com a banda sete anos. Quando foi que você viu que o negócio tinha acontecido? Eu disse, rapaz, o negócio aqui tá fazendo barulho. Quando eu vi que ia dar certo foi aqui no Ceará, lá na cidade de Itaissaba. eu fazia festa aqui onde é o Palace, Palace Viana, a galera botaram um apelido lá onde eu fazia o canto de inferninho. Já pensou? Aham. aí, aí, eu, o cabo, um dia eu tava ajeitando lá a instalação lá no Dente, né? Ali cá tinha, o cabo ligou pra me contratar, pra ir tocar lá na cidade, lá de Itaissaba. E eu não sabia quanto era o meu preço, né? E também não sabia que eu tava tocando nos paredão, não sabia nem que para que eu tava. Também não sabia onde era essa cidade. Eu digo, rapaz, olhei pra um lado e pra outro, eu digo, eu vou pedir 3 mil. Aí pedi 3 mil, o cabo foi e disse, tá fechado. Aí eu disse, rapaz, esse cabo tá é doido. Esse cabo tá é doido. Aí, 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 aluguei uma topique, rebolei os bregas dentro e estiquei. Fui lá pra Itaissaba. Quando a gente chega lá na cidade, já vi logo os paredão tocando, a banda da gente. Tup, tup, tocando. Aí eu comecei a me arrupear logo, os músicos começaram a ficar todo mundo feliz. Rapaz, tá tocando o CD da gente e tal. E eu todo emocionado porque tinha visto a primeira vez tocar os paredão e tocar o CD da gente. Sim. Aí, a outra banda tava tocando, desceu o grid assim, aí desceu tudo, que era de luz, tudo. Ficou só o palco limpo. Na época, eu não tinha, a minha bateria, eu era, a bateriazinha daquelas fraquinhas com as pedes todas rasgadas. Eu fazia as baquetazinhas com o pau-ferro aqui na serraria, que era pra não quebrar. e aí a banda desceu tudo. Eu disse, minha Nossa Senhora, como é que eu vou subir agora aí em cima? Não tem luz, não tem nada, mas ser o que Deus quiser. Quando a gente montou a banda, que começou a passar o som, a galera tava longe do palco com a outra banda, encostou perto do palco e começou a ligar o celular. Aí, meu amigo, eu comecei a se arrupiar, eu disse, mas se essa galera tá ligando esse celular aí, mas será que é pra gente mesmo? Aí eu entrei cantando a música, mas com microfone com fio, sem luz, sem nada, só com biquinho de luz, assim, e a galera começou a pular dentro desse clube, gritar e cantar a música. Aí foi aí que eu vim. Aí, quando terminou a festa, eu cheguei pro menino, eu digo, mas será que a banda vai estourar? E assim foi. Quando terminou a festa, já tinha uma galera, eu tô com o cabelo aqui, negado, arrupiado, parece que nunca lavei o cabelo, olha como é que tá. Parece que aqui em casa ninguém pôs shampoo, olha aí. E o cabra já tava lá da outra cidade vizinha, que era da Aracati, já perguntou quanto era o preço da banda, e o rádio é um ano de dois, disse que era quatro mil, e o cabra já disse que tá contratada. Engraçado, engraçado que o Clóvis, ele tinha um astra, antigo, que bebia mais gasolina do que um avião. Caramba. Aí, nós pra querer dar uma de bonito, chegar lá na festa lá de carro, aí eu disse, Clóvis, nós vamos no teu carro. Aí, pegamos o carro de Clóvis, enchemos o tanque, a bikema, pra festa. A banda tinha aí na Topic e nós chegamos de carro, que é pra dar uma de... Sim. Aí, quando chegamos lá na festa, eu fiquei assim, na frente do clube, a negada comprando ingresso, e eu na frente do clube, tomando coca. Aí, dois cabos lá, assim, na frente do clube, começaram a olhar pra mim, né? Aí eu disse, macho, esses cabos aqui, macho, são bem bandidos. Aí, começou a olhar pra mim, pra Clóvis, e Clóvis disse, macho, esses cabos vão dar um pau no nosso aqui, não estão indo com a nossa cara, não. Aí, meu amigo, os caras foram encostados, perto da mesa, aí disse, você que é o Júnior de Viana, não é? Aí eu disse, é eu mesmo, mas, rapaz, nós somos seu fã, olha aí, mano. Que massa. Aí eu disse, macho, eu pensei que vocês vieram assaltar nós, mano. Aí, aí o cara disse, não, macho, a gente tá seu fã. Aí o cara disse, tu tá fazendo o que aí, macho, na frente do clube? Tu tem que estar lá atrás, no camarim. Aí eu disse, não, mas que tá tão bom, estamos tomando uma coquinha. Aí ele disse, não, mas você tem que estar lá atrás, macho, tem um camarim pra tu lá e tal. Eu disse, não, vou ficar aqui mesmo. Aí fiquei na frente do clube, igual um doido lá, mas o Clóvis, na hora que a banda passou, eu entrei no meio do povo, comecei a cantar, igual um maluco. E a festa lotada. Eu também não tinha experiência, né, com festa, com nada. E quando a banda foi começando a tocar, tocar, e chegava no canto, quando chegava, tinha um camarimzinho, que tinha umas frutas, um negócio. Aí, meu amigo, aí a gente era uma animação medonha. Chegava no camarimzinho organizado. Aí o menino, olha aí, rapaz, porra, boa, tinha até camarim pra nós e tal. E aí a banda foi evoluindo, graças a Deus, hoje já tem camarim, né, galera? Agora não tem negócio de frescura, não. Tem caba aqui, tem negócio de botar toalha, tem que botar um monte de besteira, pede, pede no camarim, tem caba que pede, o caba gasta, eu faço festa, eu sei, né? Tem artista que o caba gasta 10, 12 mil com tanta comida, quando chega lá, o caba nem come. Come uma uvazinha, come um pedaço, come uma uvazinha e vai embora. Aí deixa o fundo no rabo do copo do contratante. Então, quando eu vendo a banda, eu digo logo, rapaz, você peça o caba, só uma galinha caipira com um prato de arroz e bota uma garrafa de café com bolacha e tá bom demais. Não precisa de negócio de frescura, pedir um arrumo de coisa, porque acaba, mas tudo isso vai pra conta do pobre do contratante, né? É verdade. E no final de tudo, ele vai tirar do bolso. Então, tem muita frescura, muito caba cheio de frescura. Cara, tem um amigo meu, Bruno Marcula, que ele é empresário e contratante. Ele é daqui, né? De Recife, Bruno Marcula, já é empresário. Mano Valter, Calcinha Preta, já vendeu show de muita gente. E um dia, eu andava com o Bruno e ele ia, a gente tava aqui na, não vou nem falar o nome da banda, é uma banda muito famosa que tava estourada, foi estourada há muitos anos atrás, não vou falar questão de ética. Aí eu fui com o Bruno, Bruno, pô, vamos ali no escrutário de fulano, 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 tal banda. A banda tava estourada, estourada, tipo, fazendo barulho mesmo, a nível nacional. Aí chegou lá, tinha isso, ó aqui, ó, o empresário, o dono da banda fez, ó aqui a lista do, que vai pro camarim. Aí, Bruno leu assim, aí fez, ah, tá, tá, não sei o que, não sei o que, Red Bull, Whisky, não sei o que, não sei o que, aí quando eu saí com o Bruno, aí Bruno, vai menino, eu vou botar em Bull, vou botar Red Bull, vou botar em Bull, o povo veio lá do mato, tá pedindo Red Bull, vou chupar em Bull no camarim. É engraçado, aqui na minha cidade, eu faço três festas por ano, faço a festa de padroeiro, e as outras festas, aí, eu, coloco a minha irmã, que é pra ajudar, que ela toma conta do financeiro, das coisas, aí meu amigo, quando chega no dia da festa, essa mulher fica doida aqui, rapaz, o caba da banda pediu pra botar, não sei o que, não sei o que, aí manda mensagem pra mim, eu disse, ele pediu o que tanto, aí ela disse, olha a lista aí, eu digo, bota 20% do que ele pediu, e já tá bom demais. É verdade. Tô dando o maior exemplo aqui, hein? Tô dando o maior exemplo, os contratantes aí, quando for contratar os cantor, o rap tá malhado. Até porque, muita coisa, eu sei que eu já fui de banda, muita coisa que bota no camarim, o pessoal leva, depois, pra viagem, refrigerante, às vezes nem come, mas nem come, pra que tanta coisa, homem? É, nem come. Só sobra, só sobra no pobre do contratante, mas, ó, já teve festa minha, de, da gente chegar pra tocar uma vez, é lá no Piauí, e, eu nem, nem nunca, nem contei essa história, eu vou contar. Conta, rasga, rasga, deixa eu soltar a caneta. Eu fui, eu fui contratado pra tocar uma festa lá no, no Piauí, numa cidade, o, o, o Cava foi fazer uma festa no clube, parece que ele era meio despeitado com o prefeito, tu sabe que em cidade pequena tem isso, né, se o Cava foi despeitado com o prefeito, o prefeito rebola uma banda, em cima da tua festa. E, aí, eu não sei o que dia foi, não sei se era briga desse, desse Cava com o prefeito, eu sei que ele me contratou, e contratou duas grandes bandas, das duas bandas grandes mesmo, não vou dizer o nome das bandas, se não, nem cada um saber qual está. E, aí, me contratou, quando eu cheguei lá, o Cava disse, rapaz, foi lá no hotel, eu estava deitado, o Cava chamou lá fora, e disse, macho, a gente só conseguiu vender 500 ingressos, e eu não tenho dinheiro pra lhe pagar, e vamos cancelar a festa, porque, o prefeito botou duas bandas de graça aí e tal, eu disse, macho, ninguém vai cancelar nada, nós vamos tocar a sua festa, não se preocupe não. Mas, mas se eu não fazer dinheiro pra lhe pagar, não sei o que, eu digo, homem, vamos pra cima, vamos tocar a festa, e assim a gente fez, foi tocar a festa, a festa deu quase 700 pagantes, aí, quando terminou, eu suado demais, estava no camarim todo suado, aí chegou, chegou o empresário lá e, chegou com um bolo de dinheiro assim, né, tinha ido lá no bar, aí chegou com o dinheiro, com nota de dois reais, nota de cinco, eu peguei aqui o bolo de dinheiro, eu disse, macho, e esse dinheiro aqui? Ele disse, não, mas a gente catou tudo ali no bar e tal, catou tudo pra poder, enterar seu cachê, aí eu disse, pô, me dê aqui o dinheiro, peguei o dinheiro, aí peguei, eu digo, pego o dinheiro pra você, aí deu o dinheiro no dono da festa, aí esses caras ficaram bravos, valentes comigo, eu disse, não, eu digo, macho, esse dinheiro aqui, ó, esse dinheiro que vocês estão pegando aí, isso não vai me fazer falta, aí vocês já pensaram, o pobre do dono de uma festa desse, que tem muita gente que faz festa se arriscando, tem cara que eu conheço que vende um carro, vende uma moto pra poder trazer um artista, aí quando chega na hora a festa não dá certo, mas é justo a gente levar o dinheiro, o cara entrega o dinheiro, você que deu o dinheiro no carro, rapaz, esse cara ficou uma felicidade, felicidade grande, e Deus dá em dobro a gente, nossa, é verdade, é verdade, Deus dá em dobro, ô, ô, Viana, o pessoal aí já tá em quase 2.200, mete bronca, mete bronca, compartilha aí, e me segue, me segue, ganhando muito seguidor, eu trago mais artista pra cá, vai trazer mais gente pra cá, Viana, eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas, tem inúmeras perguntas, antes, antes mesmo de eu abrir, que são dos seus seguidores, gente, já vou pedir desculpa, se eu não conseguir, se eu não conseguir ler todas, tá, mas eu vou escolher algumas aqui, pra fazer aqui, vamos lá, primeira pergunta, André Ebert mandou aqui, Júnior, muitas portas se fecharam pra você, o que você tirou de aprendizado, dessas situações? rapaz, as portas que se fecharam pra gente, deixou a gente mais forte, quando eu vi uma porta fechada assim, aí é que eu tinha vontade de correr atrás, quando a galera queria perseguir a gente, eu sempre dava um jeito, tentava se sair, e é isso aí, eu acho que deu mais força de vontade, deu mais força de vontade de correr atrás, é que as coisas, quando é muito fácil, a gente acaba que não, como é que se diz, não, não se, não, não, não tem mais coragem de correr atrás, entendeu? Quando é mais difícil, quando aparece algum obstáculo assim, dá mais força a gente. É verdade, é verdade. Tem mais uma dentro dessa caixa? Vamos, tem, tem, pelo menos, olha quem mandou aqui, Arlindo Orlando, conversa é essa, seja bem-vindo Arlindo Orlando, olha, ele mandou aqui, olha, meu amigo Orlando, ele mandou aqui, sua fazenda está sem porteira, entra todo mundo, a toda hora, entra mesmo, viu Arlindo, lá, lá só tem as porteiras, mas as porteiras abertas direto, só está fechado de noite, eu tenho medo dos cabos levar meus cachorros. Ô Júnior, já chegou, porque tem fãs e fãs, né, tem fãs e fãs, tem fãs que são fãs, que admiram, quer chegar perto, mas já chegou em algum momento, por o fã ter tanto acesso a você, principalmente dentro da sua casa, porque sua fazenda é sua casa, você, né, há meio que, tipo, o cara ficar, não sei o que, e você diz, mas rapaz, o cara vai querer dormir, o cara já está abusando, já, ou os fãs entendem isso, e respeitam isso? Rapaz, tem fã que passa de três, quatro dias aqui, tem fã que passa três, quatro dias aqui, almoça, merenda, janta, e eu ainda dou o dinheiro, porque o cara vem para casa, mas às vezes o cara vem de longe, mas sim, essa semana, veio, veio um cara lá de, de, Teju Suoca, macho, um fã da banda, e veio, veio sem, sem nem dinheiro, macho, aí eu fui, aí eu paguei a Topic, mandei deixei ele em casa, a semana passada veio um da, da Paraíba, com o pneu da moto careca, mas veio na hora, explodir, ficar de pé, aí quando chegou, eu vi que o pneu estava careca, os meninos, rapaz, esse carro, eu não boto no carro com esse pneu não, eu vim na rua, comprei o pneu, botei na moto dele, para ele voltar para casa, ontem, tinha uma galera aqui, de longe, de Juazeiro do Norte, lá fora da Mangabeira, os caras vieram, sem dizer a mulher, nem a mãe dele, porque se dissesse, elas não deixavam ele vir, veio ontem, passou o dia comigo, ontem veio uma turma de Madalena, mas se você ver, macho, a loucura, graças a Deus, a galera gosta mesmo, de verdade, vem de longe, só mesmo para estar ali perto, e dar um abraço, conversar com a gente, logo quando chega lá, a gente conversa, não tem negócio de frescura, a gente senta lá no, onde eu estiver no chão, é dentro do coal, para onde eu for, eu chamo, bora comigo, é desse jeito, não tem besteira não. E depois tudo termina em forró, né? Tudo termina em forró. Depois a gente pega uma sofona, passa um milho, e fica ali conversando, é bom demais. Você já pensou em fazer, eu não sei se você já fez, o São João do Júnior Viana, rapaz, se tu fizer, o São João na Fazenda do Viana, vai... Não, não fiz não, mas a gente estava com essa ideia, de fazer o São João lá, fazer o São João na Fazenda. Rapaz, eu começo assim, a dar ideia para os meus entrevistados, é porque como eu trabalhei muitos anos, com produção de novela minissérie, lá no Rio de Janeiro, então eu vou entrevistando, eu já vou vendo as ideias, vou vendo as conversas do cabo, rapaz, faça isso, isso, isso. Vai dar certinho, que eu vou pegar seu WhatsApp, com as suas ideias, você me dá tudo nisso. Pô, docinho. Vamos embora. Ó, tem mais aqui, ó. André Ebert mandou, Júnior, qual o estado que você ainda não conseguiu chegar? Boa. Vista, ainda temos estado que a gente não conseguiu chegar, a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Tocantins, a gente não conseguiu chegar a Goiás, os estados que a gente é bem hoje, é no Nordeste, quase todos os estados do Nordeste, a gente é bem demais em São Paulo, São Paulo é uma loucura, quando a gente vai, é um dos artistas que mais lota casa de show hoje em São Paulo, é o Viano, todas as festas é lotada, de verdade mesmo, tem muito nordestino, o povo é apaixonado, Brasília, a gente fez uma turnê lá, que a Vim Maria, eu fiquei, se surpreendia demais, porque eu achei que não ia dar ninguém, eu fui tocar lá, eu disse, rapaz, aqui não vai dar ninguém, o pessoal não sabe nem que diabo é ruim de ano, mas, quando a gente chegou nas festas, com quatro, cinco mil pessoas lá, tu é doido, eu fiquei doido da cabeça, e o Rio de Janeiro também, mas, toda a vida que a gente vai no Rio de Janeiro, eu já cheguei a, a dentro de 60 dias, tocar, e três vezes no Rio de Janeiro, de 20 em 20 dias, e lotar tudo, lotar lá no terraço tudo, e os meninos dizem, rapaz, eu nunca vi um negócio desse não, é só você mesmo, que vem, de 20 em 20 dias, e consegue lotar, o pessoal está falando aqui, é verdade, o pessoal está pedindo aqui, Rick, fala da vaquejada do Viana, isso, a nossa vaquejada, foi a segunda maior vaquejada, do Nordeste, e o ano passado, a gente não teve como fazer, mas esse ano, se Deus quiser, eu acho que com a data carruajé, eu acho que novembro, novembro talvez, a gente consiga fazer a vaquejada, se tiver liberado, para fazer com o público, a gente faz, mas, se tiver liberado, para fazer só a vaquejada, esse ano eu também não faço, a gente só vai fazer, se tiver como fazer o forró, porque é o bom da vaquejada, a vaquejada é o forró, a vaquejada ser um forró, é foda, é verdade, se tiver tudo, tudo ok, a gente vai fazer, e já, a gente já conversou, já, já, já tem duas atrações fechadas, está faltando só uma, vai ser um dos maiores forrós do Brasil, vamos juntar os três maiores, forrozetes do Brasil, que é Junho de Viana, Toca do Vale, e o Zé cantou, numa festa só, arre égua, me chamo, me convide, não vai todo, me convide, isso aí, eu já disse, já disse, não, mas Zé, Zé me disse, rapaz, deixe lá, que eu quero tocar de novo, Zé que já fechou, e eu estava conversando com o Toca também, e já, já marquei a data com ele, é ruim que agora, quando o cara for fazer as artes, não tem aquela sombra, que o pessoal bota, não tem mais como botar sombra, que o pessoal já sabe quem é, vai ser Junho, Toca e Zé cantou, é o forró do sábado, e eu vou fazer diferente, é, a sexta e o domingo, a gente vai fazer, o forró vai começar nove horas do dia, debaixo de umas oito e cinco, que eu tenho lá na fazenda, é o forró nas oito e cinco, é a novidade, eu quero até lhe convidar, para você vir aqui para a vaqueigada, vou demais, eu já ia dizer, me convide homem, está em casa, é bom que você faz até a cobertura, da vaqueigada, fechou, fechou, vai soltar no teu canal, fechou, combinado, eu vou fazer o forró nas oito e cinco, que vai começar nove horas da manhã, e vou botar as bandas de graça, sexta e domingo, vai ser as bandas de graça, começando nove horas da manhã, até oito horas da noite, é forró o dia todo, vai ser quando, qual a data que vai ser? É do dia quatro ao dia sete de novembro, isso a gente está contando, que quando for em novembro, já esteja liberado, fecha. Sim. Ô Viana, você já pensou, nos seus sonhos, quando você começou lá na casa, porque hoje nós podemos dizer, você é um dos cantores, mais do meio forrozeiro, que está mais em alta, até em questão de, a internet não mente, os números não deixam mentir, e seus seguidores não são comprados, diferente de muitos artistas que compram, os seus não são comprados, são reais. e sua história é muito forte, como a gente falou no início, é muito forte, e muita gente, isso inspira, muita gente, que conhece sua história, que venha conhecer, inclusive, volto a dizer, quem não assistiu, o Conversa É Essa, com o Arlindo Orlando, entrevistando o Júnior Viana, vai lá, porque está top demais. você já pensou em fazer um filme, da sua história, contando sua história? Rapaz, já, já sim, já pensei. Uma vez eu fiz até um documentarizinho, que está no YouTube, com o meu menino, a gente mostrando, aonde eu nasci, contando um pouquinho da história, mas um documentário assim, muito caseiro, mas eu tenho vontade de fazer um filme, porque, a história da gente é bacana demais, é muito bonita. Rapaz, eu vou lhe dizer, por experiência, dá um filmácio. Se você quiser, a gente amadurece essa ideia, já converse com o Lamartine, lá do, lá da Rede Globo, a gente consegue fazer isso aí. Bora, vamos pra cima, dá certo. Consegue uns patrocínios, meu amigo, é pipoco, nas telonas do cinema aí, Júnior Viana, é isso, vamos amadurecer isso aí, Júnior, é, a sua história é muito bonita, é a história do povo brasileiro, e outra, eu estava até falando isso, com, Ricardo Lago, que é lá de Natal, que tem uma produtora, que é lá de Cunhado, de Alex Padang, que ele produz clipes de inúmeros artistas, entrevistei ele, e a gente estava falando sobre isso, os olhos, hoje, do Brasil, estão muito voltados para a música nordestina, a música, a música nordestina, forró, seja piseiro, seja, qualquer outra pegada de forró, mas forró, está muito em alta, então, lá no restante do país, está todo mundo assim, olho, e ouvidos, bem atentos. É verdade, você estava falando aí, do alcance das redes sociais, que não mente, a nossa página hoje, no Facebook, ela é um pipoco, assim, gigantesco, para você ter uma ideia, a página tem mais de um milhão de seguidores, mas, se você comparar com um artista, que tem 10, 11, 12, 13, 14 milhões de seguidores, a gente, com um milhão, consegue bater esses artistas, assim, de chinelo em tudo, mano, a página da gente no Facebook, é pipocada demais, quando a gente termina de postar um vídeo, em poucas horas, vai para um milhão de visualização, quase todos os vídeos, tem vídeo com 4 milhões, 5, com 6, tem vídeo lá, que já atingiu até 20 milhões, e são essas coisas, que eu posto no Nordeste, teve um vídeo lá, que eu postei coisas, que só tem no Nordeste, rapaz, é a mulher lavando roupa, é uma galinha, pondo dentro de um pote, essas coisas do Nordeste, é um cachorro dormindo no alpendre, pipocou esse vídeo, eu vou até fazer, coisa que só tem no Nordeste, 2, e o Instagram da gente também, eu creio que você já viu, já o meu Instagram, graças a Deus, tudo que a gente posta, tem muita visualização, tem muito comentário, e os seguidores são reais, de verdade, eu estava até conversando, uma vez eu marro o Johnny, eu digo, mas rapaz, mas chegou agora, no tempo que eu estava com um milhão de seguidores, eu agora que estou com um milhão de seguidores, doido para chegar a 2 milhões, e é difícil desse jeito, mas é os seguidores que a gente ganha no dia a dia, os seguidores de verdade, não é nada comprado, é um seguidor que segue mesmo porque gosta. Pois é, é verdade. Então dá para a gente amadurecer essa ideia aqui, porque eu vou conversando com você, eu já vou pensando em muita coisa, cabe o cara catar a ideia ou não, ou dizer, não, Rick, isso aí é demais ou não dá, mas dá para a gente fazer isso aí, cara, se você quiser, depois a gente entra em contato com, faça o contato com o Lamartine, que ele faz inúmeras novelas e filmes. Mas vamos combinar no WhatsApp, vamos combinar no WhatsApp. vamos sim, dá para a gente amadurecer, eu garanto que é sucesso, bilheteria, sucesso e bilheteria. Se Deus quiser. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, galera, falar em seguidores, vou aqui reforçar, me sigam, viu, porque o negócio vai ferver. Vamos trazer mais artista aqui, vou pegar lá de baixo, teve gente que mandou Inês, me sigam por favor, na verdade, estou pedindo por favor, me sigam aí. Bota aí, bota a caixinha, bota a caixinha. Qual o seu maior sonho hoje? O Itamar, Itamara Dias, mandou aqui. Rapaz, o meu sonho era de, o meu sonho, mas parece que vai ficar, vai, talvez fique mais fácil ou mais difícil, mais fácil. O meu sonho, acho que era, desde o começo da Banda 5, que eu tinha um sonho de um dia eu ir no Faustão. E eu ainda realizo esse sonho. Realizo. É possível demais. Nem que o Faustão vai sair da Globo agora, vai para a Band? Vai. Eu quero saber se eu não vou. Vai, vai sim. Vai sim. É o meu sonho, meu sonho é de ir no Faustão. Eu acho que, é a maior alegria de um cantor, mas de chegar ali na Globo e, tu é doido, no domingo à tarde, você está ali no Faustão, não tem igual não. É um sonho. Mas, se Deus quiser, com a ajuda de vocês aí, do público do Viana, que me ajuda e está compartilhando minhas coisas, uma hora vai chegar. Se Deus quiser, Nossa Senhora, eu tenho muita fé em Deus. A palavra de Deus diz que onde há dois ou mais ligados e determinando alguma coisa, liga ao céu. Imagina eu, tu e esse monte de povo aí determinando que tu vai chegar lá no Faustão e vai arrebentar. Todo mundo está sendo, né? Nome de Jesus. Vamos lá. Pegando lá de baixo, quem mandou lá embaixo na caixinha foram os primeiros. Rapaz, tem pergunta demais, viu? O Elton Souza mandou aqui, Minha cidade respira cavalgada e Júnior Viana precisa vir por aqui. Nova esperança do Piriar parar, te espera. rapaz, eu fui contratado para tocar numa cidade lá no Pará. Foi em Aurora, não foi, Dona? Aurora, qual foi a cidade, meu Deus? Agora deu um branco. Eu acho que foi Aurora, se eu não me engano. Foi. Meu amigo, quando eu cheguei lá numa sexta-feira, pense aí como eu me surpreendi, irmão. Lotado, lotado, a festa na sexta-feira, aí eu sou um cara mala. Eu vou até, não sei se eu, eu vou passar aqui para os outros cantores esse negócio que é para eles fazerem também, que dá muito certo. Eles ficam antenados. Quando o caba chega dentro do camarim, que eu vou tirar uma foto, eu pergunto a todo mundo, tu é de qual cidade? Como foi que você começou a escutar o Viana? Lá na sua cidade o povo escuta? E graças a Deus, todo mundo que chegava no camarim, eu sou de tal cidade do Pará e tal, a quem eu pergunto, perguntava, a galera dizia, rapaz, a galera te escuta demais, os paredão tocam muito você. Então, se Deus quiser, a gente vai tocar nessa cidade aí, porque a gente é muito tocado aí no Pará. Que massa, que massa. Deixa eu mandar um beijão aqui para a Van Sova, meu amigo Van Sova, que foi vocalista da Buleca Sem Vergonha. Abração, Van, obrigado aí pela audiência aí. Vixe! Isso aí vai ter que ligar para o quanto cobra para fazer festa, vai ter que ligar para o... Rapaz, nessa pandemia aí, meu amigo, quando passar a pandemia, eu vou ser o único cantor do Brasil que nós vamos trocar festa em gado. Quem tiver gado aí, quiser trocar em garrote, vaca, boi, pode ligar para a clove, eu vou dar assim lá embaixo, eu disse a ele. Eu acabo de dizer assim, não, mas eu não tenho dinheiro não, eu digo, pô, negocie em vaca, veja aí quantas vacas o meu show vale e você troca o show em vaca que eu vou buscar em qualquer canto do Brasil. Caminhão. E além do caba trocar o show em vaca, quem vai buscar sou eu. Ô Viana, é verdade que você, para conseguir manter, honrar com seus compromissos com seus funcionários, você vendeu algumas cabeças de gado? Vixe, vendi, vendi gado demais, mano. Quando terminou a vaquejada eu estava com 70 e, 270 touro e uma uma roça aqui alugada. Porque a gente aqui no Nordeste aluga, como eu tenho muito gado e não não dá para criar tudo lá na fazenda, porque na fazenda ficam mais as vacas leiteiras. Aí eu acabo alugando outros pastos aqui na vizinhança. Agora eu estou com mais dois pastos alugados com gado. Quando terminou a vaquejada tinha uns 270 touro numa roça. Foi mesmo quando depois começou a pandemia. Eu comecei a tirar e tirar e tirar. Eu sei que nessa putaria eu acho que eu apurei mais de 300 cabeças nessa pandemia. Mas graças a Deus que recupera. quando eu chegava de viagem que ganhava um dinheirinho nas festas e tal. Aí eu investia tudo em gado e terra, né? Comprava terra, terreno, casa e gado. Aí tinha muita gente da minha família que dizia não, tu é um doido, tu é um maluco comprando negócio de gado, não sei o que. E foi quem me salvou na pandemia. Foi os meus investimentos em gado. Gado é uma coisa abençoada de Deus. A gente nunca está investindo errado. você investindo em gado é o mais certo que tem você investir em gado mesmo. Gado e terra, eu ia falar terra também. É igual não, é o melhor investimento do mundo. Como diz aquela cena? O gado é tão abençoado que na hora que você precisa, se você abrir a boca e disser, rapaz, eu tenho 10 de todo para vender, não dá tempo de você abrir a boca não, o povo compra elegera. Cara, eu tenho essa frase comigo, tem um filme antigo e o vento levou que tem uma cena que me marcou demais quando a Scarlett e o raro pegam assim a terra e diz terra é terra. Nunca vai deixar de ser terra. O maior investimento é terra. Não tem igual não, não tem igual a terra não. Eu, se Deus quiser, quando voltar a tocar ainda compro uns pedacinhos. Se Deus quiser, é Nossa Senhora. Amém. É para me correr dentro, passar o dia correndo atrás de gado. Ó, estou perguntando aqui, já subiu várias vezes, não está nem na caixinha, mas já subiu várias vezes. Mas, vou fazer essa pergunta sem abrir a caixinha. Qual a sua maior decepção na música, no mercado musical? A maior decepção na música? É, no mercado da música musical. Ixi, a maior decepção? Se puder, falar também, porque tem coisa que o cara não pode falar. rapaz, eu já tive algumas decepções com outras bandas, não é, Marinho? Deixar a gente no escuro, a gente combinar o negócio e não cumprir. Eu acho que as grandes, de tomar música da gente, não é? Das bandas aí na frente e por trás e oferecer mais dinheiro aos compositores e tomar a música. as grandes decepções do forró é isso, é uma banda querendo engolir a outra. Na verdade, ninguém ajuda ninguém. Se o cara disser que ajuda é mentiroso, não conheço nenhum cantor que queira ajudar alguém. Na verdade, eles querem sugar alguma coisa. Eu acho, às vezes, eu estava até comentando isso a semana passada. Eu acho engraçado que quando o cantor está começando, não aparece nenhum cantor famoso para ir lá e dizer eu vou gravar uma música contigo, vem cá, eu vou fazer um story, um story. Ninguém faz. Aí quando o cantorzinho está lá embaixo e começa a se destacar, aí vem aqueles caras que não davam a oportunidade e dizem não, vamos gravar uma música junto e tal, vai ser bom para nós dois, rapaz, não sei não, tem hora que dá gastura essas coisas que a galera faz. A maioria desses cantores que estão se destacando aí no forró, quase todos já, quase todos aí, pode procurar, veja aí se eu fui lá atrás, vamos gravar uma música comigo? Vou não, não vou não, eu faço diferente, eu estou lá na fazenda, liga um cantor que está começando, eu posso ir aí na fazenda, o cara vem, eu vou, faço um story, ajuda a divulgar, gravo música com todo mundo, tem muita gente que diz assim, mas tu, tu não é para tu fazer isso não, mas tu, os caras estão começando, vão na fazenda e tu bota a voz e tal, tu tem que gravar com aqueles caras que estão, é do teu tamanho ou mais alto do que tu e tal, digo homem, que conversa eu gravo é com todo mundo, tem coisa de frescura não, a gente tem que gravar é com quem está começando, que é para poder ajudar, você vai gravar com quem já é grande, para quê? Quem já é grande, já é grande, mano. É verdade, falar em música, em questão de música, teve um, um tempo atrás com a música Laranjinha, não foi, teve um próprio Laranjinha, que foi você que gravou e o Wesley Estafadão também, teve alguma coisa assim? A Laranjinha foi de boa, a Laranjinha a gente gravou, o Wesley gravou também, tem até outras músicas da gente que a gente liberou também, tem a NEM por um milhão que colocou no repertório, tudo direitinho, foi liberado, os meninos lá, trabalham muito direito lá, a equipe do Wesley lá são uma galera mesmo assim, de parabéns, só faz as coisas certas, só faz tudo certinho. Entendi. Ó, quem chegou aqui, Carlos CP22, beijo, Carlos. Carlos CP22, esse cara aí é gente boa demais. Gente boa demais, adoro o Carlos. Eu conheci ele pessoalmente lá em Mossoró, lá em Mossoró. Cara, inclusive, gente, saiu ontem uma matéria no jornal, na UOL, sobre o Carlos 22 e o Arlindo Orlando. Cara, a matéria está incrível, sobre o trabalho que os meninos vêm fazendo, eu achei sensacional, eu fiquei feliz como se fosse comigo a matéria, por quê? É um trabalho que só faz levantar cada vez mais, então, e Carlos, ele é uma pessoa que, ele me dá altas dicas, não tem essa? Não, porque Carlos sabe o mesmo trabalho que eu, entre aspas, ele é no YouTube, eu sou aqui no Instagram, estou indo agora para o YouTube, mas Carlos foi uma das primeiras pessoas a dizer a mim, até hoje mesmo, a gente conversando, ele fez, Rick, vai para o YouTube, tu é bom, tu precisa ir para o YouTube, então muita coisa o Carlos CT, ele me orienta, aprendi muito e aprendo muito com ele. E bom que faz, é tempo que eu assisto os vídeos dele, porque eu gosto de ficar vendo as fofocas dos cantores, eu gosto da sua voga, eu gosto de ver o que é que os cabas estão fazendo aí, aí eu ia lá no canal dele e ficava vendo, aí ele bota direto lá as putarias dos cantores, eu digo, vamos ver o que é que esses cantores baitolos estão fazendo aqui, aí eu disse a ele, eu disse a ele, mas quando eu vi ele a primeira vez de marcha, eu acompanho direto o canal, só que eu sou, eu mato demais de mexer na internet, eu não sabia mexer direito, aí agora, meu amigo, eu sei fazer quase tudo, aí eu, quanto para comentar no YouTube, quando eu vejo um vídeo, a semana, o mês passado, eu vi uma feira de gado com ovelha e tudo, o caba postou, aí meu amigo, eu fui comentar lá, que ovelha linda, não sei o que, minha amiga churreu de comentário, aí o cara veio no Instagram me agradecer, disse, rapaz, tu comentou lá no meu canal, macho, e a negada está tudo doida lá, que massa, não está acreditando que tu comentou, porque, quando vídeo legal que eu vejo, eu vou lá e comento, que massa, e aí, e Carlos, quando eu comecei, meu canal aqui no Entrevistas, eu fazia muito com dançarina, com dançarina do aviões, do forró, da garota safada, e dançarina, meu amigo, tem polêmica, viu, quer polêmica, não é entrevista, entrevista uma dançarina, sabe, sabe de tudo, dos cantor, sabe, dos donos, e elas rasgam, até porque elas não trabalham mais em banda, elas rasgam mesmo, não precisam mais, você acaba de tirar as boias tudinhas, mas, tirar tudo, aí as boias estão certas, tem razão mesmo, para contar, e aí, e aí, Carlos dizia, vai, vai, não sei o que, e aí, Carlos ia me orientando, e com o Orlindo Orlando, eu até já falei isso, no dia que eu entrevistei o Orlindo, eu peguei muita coisa do Orlindo, a forma que ele tem, de dirigir, o entrevistado também, o Orlindo também é muito bom, no que ele faz, eu me espelhi muita coisa dele, então, a gente vai aprendendo, e pega um pouco, sem copiar, mas pega um pouco daqui, pega um pouco dali, e você dá a sua essência, verdade, não, o que é bom, tem que, a gente tem que, tem que copiar alguma coisa mesmo, do que é bom, verdade, Carlos me dava mais, mais, mais corda, para eu ir nas polêmicas, foca na polêmica, foca na polêmica, só que, eu disse, Carlos, se for muito na polêmica, o povo vai correr de mim, o povo vai dizer, Henrique só quer saber das polêmicas, vamos lá, espera aí, o Renato Souza, está pedindo aqui, Júnior, Júnior, coloca eu, para cantar na sua live também, para cantar, eu que sou cantor, desculpe, porque, muita gente pedindo, mas, para participar, até, alguns cantores, amigos, aí, famosos, pediu para, para colocar, uma galera, que eles estavam ajudando, teve um cabelo, que me ofereceu, até dinheiro, cantor, empresário, que disse, após, lhe dou tanto, para você botar meu cantor, eu digo, não, mas, faça isso não, eu gosto de fazer o certo, o certo é lá no sorteio, teve cantores, que vinham na fazenda, não, eu vou na fazenda, porque lá na fazenda, se eu for, eu garanto, como vinha, não deixa eu cantar, aí, eu disse, não, cara, não leva mal, mas, eu não posso fazer isso não, mas, porque, eu vou passar para o mentiroso, ave maria, se eu botar você, aí, vou perder a moral, a galera vai dizer, após, vamos ver o sorteio, está aí botando os cantores, por isso, que tem que ser lá na votação mesmo, e outra coisa, quem vai, quem vai decidir o ciclo, é a gente, é o programa que está rodando, é tanto comentário, que ainda está rodando aí, não é, Jona, daqui para amanhã, eu acho que esse computador, tem que deixar ligado direto aí, quase 900 mil comentários, e bom, tem que ser justo, fala, e bom, queria até avisar a galera aqui, e eu na live também, eu comecei a arrecadar alguma cesta básica, só com os amigos, com os amigos, jogadores, amigos da gente, alguns políticos, e só aqui em casa, a gente já tem mais de 200 cestas básicas, a meta é a gente atingir 500 cestas, eu acho que vai, vai atingir mais, que é para, depois da live, eu do aqui na minha cidade, aqui em Irassema, já, já, já doei já umas 30 ou mais, aqui na cidade, que nas casas, que eu sei que precisa de verdade, que eu conheço todo mundo aqui, conheço todos os sítios, então, nas casas que a gente sabe que precisa mesmo assim, a gente vai lá, eu mando um menino no meu carro, e a gente entrega, e aqui na garagem tem mais umas 200 cestas, já lá na hora, na live, tem muita gente, diz que vai mandar, entregar a cesta lá, se Deus quiser, a gente vai arrecadar aí umas 500 cestas básicas, a gente vai entregar umas 500 famílias, carente aqui de Irassema, e quem quiser doar, se tiver algum empresário aí, algum amigo seu, que gosta do Viana também, pode até entrar em contato com você, ou comigo, para a gente ajudar quem precisa, que nesse momento tem tanta gente, rapaz, sem trabalhar, que está precisando de uma cesta básica, e a semana passada, eu cheguei em uma casa, a mulher disse, rapaz, você adivinha, eu digo, por quê? Ela disse, rapaz, você chegou com uma cesta na hora certa, nem café tinha, eu disse, porra, agora tem, passa logo aí para nós tomar, eu de bola, Deus é bom. Que massa, que massa, então cantores aí, que os cantores aí, ouçam aí, a hora de orar aí, porque para ser sorteado, pedir a Deus aí, pela vontade de Deus, vocês serão sorteados, cinco cantores, para participar da live. E o, eu vou para Fortaleza, eu vou no meu ônibus, porque quando saiu a matéria, que eu tinha vendido ônibus, aí muita gente, perguntou assim, mas rapaz, o Rihanna ficou a pé, aí eu expliquei para muita gente, até explicar aqui, porque, na verdade, eu tinha três ônibus, eu tinha o meu grande, que é o de quatro eixo, que é aquele que tem quatro eixo, eu tinha um pequeno, que é o toco, e tinha um micro ônibus, eu acabei vendendo dois, o micro ônibus e o outro, por causa da pandemia, mas meu ônibus grande, graças a Deus, ainda não precisou vender não, está lá na garagem do Palace, explicando aqui a galera, aí eu vou com ônibus para Fortaleza, a galera da Fortaleza, quiser doar sexta, é bom que eu já trago logo dentro do ônibus, para ir acima, já evito o trabalho deles mandar deixar. Onde vai ser a live, Viana? Vai ser lá em Maranguá, região metropolitana, vizinho a Fortaleza. Sim. Conheço Maranguá. Dia 22, o negócio... Dia 22, galerinha. Carlos CP mandou, porque ele chegou agora, então eu vou botar aqui, mas foi isso que ele falou agora, Carlos, como ficou definido, dos cantores, para a live de Viana, então, é isso que ele falou agora, vai ter o sorteio. A gente tinha explicado, Carlos, que como tem muito comentário, quase 900 mil comentário, a gente teve que comprar um programa, mas que eu não sabia, eu sei que tinha uns programas na internet, quase 700 reais esse programa, a gente comprou, que é para poder rodar os comentários, mas é comentário demais, eu acho que já tinha rodado 150 mil comentário, eu acho que agora já deve ter rodado uns 200 mil, eu acho que quando for amanhã de noite, eu acho que a gente já sabe quem são os cinco ganhadores, e o ganhador que ganhar, pode fazer entrevista com você e com o Carlos também, comigo e com o Carlos, e Carlos, Carlos não está sabendo porque chegou agora, eu estava falando aqui com o Viana, dos cinco, um, o mais votado, o um, vai ser contratado por Viana, empresariado por Viana. Show de bola. Meu amigo, aqui é igual o Big Brother, o prêmio é top. Vamos para cima. Não é não, Carlos? O cara botou aqui 700 contos, o cara começou a achar graça. Ontem eu mostrei no meu Instagram o valor, na hora que estava rodando, e pode ter alguém que não estiver acreditando, pensar que é fake news, que nem diz o pessoal aí. Tu mandou o cinto do Março, em Guarulhos, em breve, tem um Viana aí. Gabriel mandou aqui, pode comentar no sorteio ainda. Johnny ainda está comentando? Está. Ó, está, na verdade parece que está comentando, mas só... Não, ele não está contabilizando lá. Porque como começou a rodar, desde ontem, o, o, o programa, ontem, quando ele começou a rodar, tinha 861 mil comentários. Então, eu acho que o programa só está rodando nesses 861 mil, que a gente pagou o valor para rodar esses comentários. Eu acho que o que estão comentando, não sei, mas talvez eu acho que não, não esteja valendo não, né? Não está não, né? Então, está valendo só até os 861 mil comentários, que foi o que a gente pagou para o programa rodar esses comentários. O resto que a galera está comentando, eu acho que não vale mais não. Acho que, peraí, tem muita, tem muita pergunta aqui, tem muito elogio, tem muita gente pedindo para participar da live. Muita gente pedindo alô. Nossa, tem muita, tem muita, aqui na caixinha, tem muita gente pedindo aqui, pede para ele me chamar, pede para ele me chamar, então isso aí, ele já está mais do que respondido, só quem, só pelo sorteio, tá, gente? Manda um abraço para a Márcio Ava, muito abraço, daqui a pouco a gente manda um abraço. Ó, vamos lá, Viana. Bora. Vamos lá. Júnior Viana, um ano, nosso bate-bola, um ano importante na sua vida, e por quê? Um ano importante na minha vida, dois mil e, dois mil e dezenove, foi dois mil e dezenove, lá do, dois mil e dezenove, da primeira bruta, foi? Um ano importante para a gente, assim, foi o dois mil e, dois mil e dezenove, né, que a gente lançou, a tudo puta, e graças a Deus, foi a primeira música que, que pipocou o Viana, foi o ano mais importante, assim, na nossa carreira. Viana, e galera, segura aí, só um minuto aqui, deixa eu só vir aqui, peraí, minha cachorra. Peraí. Foi o quê, hein, que existe essa cachorra? Bora, manda a lua aqui para a galera, enquanto, enquanto volta, deixa eu ver aqui, toma boa aqui, rapaz, é, foi mijar, Carlos, será? Carlos disse que você foi mijar, foi, eu fui mijar, é porque toda vez, quem me acompanha em minhas lives, sabe que toda vez eu digo isso, eu vou aqui, peraí, aí o pessoal diz, tu vai para toda vez, eu digo, eu vou mijar, toda vez eu vou mijar. quando eu digo, ah, gente, quando eu digo ao entrevistado, um minuto ou então, eu vou fechar a janela, é mentira, eu estou indo mijar. Vamos lá, ô, ô, Viana, sucesso é, complete a frase, Sucesso é Deus. Viana, família é? Tudo. Amigos são? Do peito. Fazenda Viana é? Paixão. Um herói. Meu pai. Por quê? Porque foi quem ensinou tudo a gente, né? Ensinou a ser verdadeiro. Viana, existe uma música da banda Mastruz com Leite, inclusive da autoria da Bete Nascimento, da cantora Bete Nascimento, que se chama lição de vida. Existe uma frase, tem uma frase nessa música que diz assim, a gente aprende com a dor o que a felicidade não pode ensinar. O que você pode dizer que aprendeu com a dor o que a felicidade não pode te ensinar? Eu aprendi a ser mais forte quando eu aprendi a ser mais forte. Quando quando meu pai foi assassinado, eu tive que ser o tive que ser o pilar da família, né? Então, eu fiquei mais forte. Depois que eu vi que eu que tinha que tinha que batalhar, tinha que lutar, que eu era o mais velho, que a família estava queira ou não queira sobre a minha responsabilidade. Então, eu fiquei muito mais forte. Já são quantos anos de carreira? Com a banda, já são sete, com mais vinte, já são mais de 15 anos, contando tudo, contando lá quando eu comecei, lá em Itatiga, no Viachão. desde quando eu comecei a cantar a primeira blusa, já vai dizer uns 15 anos. Como diria Belmarx, da banda Chiclete com Banana, então me diga que valeu, o que valeu foi bom demais. Viana, o que foi que você pode dizer que valeu e foi bom demais até aqui, nesse momento, de toda a sua carreira? Bicho, o que foi bom demais foi a gente ter conseguido reunir todo mundo assim da família, né, mano? Isso aí foi bom demais, porque quando eu vim morar aqui em Irassema, a gente veio meio que desbundado, meio que corrido mesmo assim, sem ter nada, sem ter nenhuma bicicleta. Meus irmãos também, tudo é desbundado no meio do mundo. E quando eu comecei a fazer sucesso assim, comecei a ganhar um dinheirinho, consegui trazer todo mundo de deixar todo mundo agora próximo, perto, família toda perto, a maioria trabalhando comigo, então, isso aí foi bom demais. Que massa, cara. Viana, é... seu pai foi assassinado por quê? Você pode falar? Não sei se você se sente a vontade de falar. O meu pai foi, foi assassinado, por... por briga, briga por causa de gado, mano. Caramba. Ó, nesse momento, eu quero que você... eu vou botar na sua frente a cápsula do tempo. A cápsula do tempo, você pode ir para onde você quer. e eu... só que, nesse momento, eu vou te dirigir lá para o início. Vou te levar lá para aquele Viana que está começando. Muito criança ainda. Vivia com sua mãe, vivia com seu pai, que, desde muito novo, aprendeu com a dor que a felicidade não pôde ensinar. aprendeu a ser forte. Aprendeu a não passar ninguém para trás. Aprendeu a ser justo, a ser honesto e a ter responsabilidade desde muito cedo. Nesse momento, eu quero que você olhe para aquele Viana que tinha como herói o seu pai. Por mais que seu pai tenha passado um período preso, mas o pai dele nunca deixou de ser o herói dele. por mais que a sociedade dissesse a teu pai, está errado, não. Teu pai era o teu herói. Ele era a tua referência, a tua essência. Aquele Viana está lá. O menino o quê? Acredita demais que as coisas vão melhorar. Onde seu maior ídolo um dia foi assassinado por conta de gado. e que ironia do destino. Hoje, ele vende, o Viana vende o seu gado para não deixar o seu povo passar fome. Aquele Viana que começou na música, mesmo sem muitos acreditarem, ele tinha algo dentro dele que fazia ele acreditar nele. eu costumo dizer que se você não acreditar em você, nem Deus vai acreditar. Sabe por quê, Viana? Porque tem muita gente que é bem sucedida na vida, que vence na vida e não acredita em Deus. Mas ela acredita nela. E ele diz, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, mas eu acredito em mim. E se você tem Deus ainda lhe orientando, lhe puxando, aí é que você arrebenta. Cresceu um homem digno que temente a Deus e a Nossa Senhora, como você mesmo diz, que no seu assassinato do seu pai, você viu a responsabilidade de não deixar sua família passar necessidades. E trabalhou, só você e Deus, Viana, sabe o quanto você trabalhou. Inventou mil e uma coisa no início de carreira, fez até um forró numa palhoça que não tinha pau, nem ferro, nem nada para amarrar, porque roubaram as lonas. E aí Viana disse, ah, vou tocar para o povo. Viana, nesse dia, pode ser que você não saiba, você já ganhava o público. Lá no céu, já tinha um público enorme, onde Deus dizia, seu público vai ser cem mil vezes maior do que esse aí. E é o público que vai te amar de verdade. Só você e Deus sabe tudo o que você passou. Onde, em momentos que tiveram que apagar luz no palco, que outras bandas maiores não queriam te emprestar, e você não amaldiçoou, nem ficou com raiva, pode até ter xingado na hora, mas ao contrário de muita gente que fica revoltada, o que foi que tu fez? Vou trabalhar e vou ter o meu material. Esse é o Viana, esse é o ser humano, o artista, que o Brasil aprendeu a amar. Não é à toa, Viana, que hoje você é um dos artistas mais amados, respeitados e seguidos na internet. Não é à toa que muitos, muitos, a dificuldade que é para chegar perto dos seus ídolos, basta seus fãs e aí, as porteiras estão abertas, estão abertas, você chega, come, dorme, assa milho, vai correr, vai correr, andar a cavalo contigo, vai correr atrás de boi, isso é Júnior Viana. Um ser humano que Deus nos presenteou em botar nessa terra para não só com sua alegria, com a sua verdade, com a sua humildade, encorajar muitas outras pessoas. Nesse momento, aquele Júnior Viana está lá, aquela criança que só Deus sabe como ele está vivendo aquela situação e você sabe de tudo, tudo, Viana, que ele vai passar para viver, para chegar até aqui, nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Agora, não há outra pergunta. Alegrias, tristezas, sucesso, passar pelo Covid, ser internado, carinho dos fãs, decepções, sucesso na música, sucesso na internet, sucesso e o amor dos seguidores e ser o cara do momento onde todos querem chegar perto, onde todos querem estar perto. Viana, nesse momento, você chega perto daquela criança, ele não sabe que você é ele no futuro. e você olha para ele o que você diz a ele agora, sabendo de tudo que ele vai passar para chegar até aqui. Agora, deixa eu... Sem palavras. Eu ia dizer para ele que ele tem que ser forte, porque no futuro vem muitas provações, então ele tem que ser forte, para vencer tudo o que vem pela frente. Senhoras e senhores, a nova pergunta de hoje foi com ele, Junior Viana. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Obrigado você, obrigado a cada pessoa que ficou aqui a essas quase duas horas de bate-papo, muito gostoso, cara, para conversar com você. Eu até falei com o Arlindo Orlando, depois que eu assisti a entrevista, eu mandei mensagem para o Arlindo, eu disse, cara, você sugou tudo que eu poderia perguntar, você perguntou, porque Junior contou tudo. Eu não sei nem o que perguntar. Foi maravilhosa a sua. Foi maravilhosa as suas últimas palavras, foi doido, emocionante. Eu segurei aqui, todo jeito, para não chorar. E aí, já... derrubi a Antonina. Aí o Arlindo fez, rapaz, quando você estiver entrevistando o Arlindo ou o Junior Viana, você vai ver, tem muitas coisas para puxar dele. E é verdade, Junior. Verdade. falar com você, entrevistar ou conversar com você, é um aprendizado para a vida. Para a vida. Obrigado, meu amigo. Meu amigo, sucesso. Gente, mais uma vez, eu peço aqui a vocês, sopidão mesmo, se puderem me seguir, me sigam, porque assim eu vou poder trazer mais artistas. Então, me sigam aí. Bora, galera, todo mundo seguindo aí, o Rick, hein? Valeu, meu amigo, que Deus abençoe você e sua família. Obrigado. Ó, eu vou até mudar meu pedido aqui. Quando escolher dos cinco cantores o que foi escolhido para você empresariar, ele vem dar entrevista a mim, ao Carlos e ao Arlindo Orlando. Show de bola. Depois ele vai para o Faustão, depois ele vai dar a Pedro Bial, a todo mundo. Mas primeiro passa por nós três. Deus quiser. E aí, a hora da torcida é agora, a hora de se apegar com Deus e o melhor está nas mãos de Deus, o melhor está por vir. Aqueles que não forem escolhidos não desistam dos seus sonhos, não desistam da sua carreira nunca, pois o momento chega. O momento chega. É só esperar. Beleza? Júnior, como eu sempre digo, brilhe a prosperidade que ela brilhe muito na sua vida. Tchau. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.